Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma tortura, tá certo? Para trazer a pessoa amada em apenas 3 dias. Se você é novo aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos lá, tenha certeza se você quer fazer isso mesmo, tá? Então vamos começar, Maria Padilha das Almas. Fulano, 7 vezes o perdão, reconstrói o perdão, repasse com força, Maria Padilha, onde quer que esteja, agora. Ele, fulano, pode começar a pensar em mim, fulano, e vai sentir um desejo incontrolável, ouvir a minha voz, me ver e sempre, fulano. Agora vai me encontrar e está comigo, fulano que você esteja em paz, lembre-se de mim, fulano o tempo todo, lembre-se da minha imagem, meu gênero, o meu nome. Sem parar, onde você estiver, nesse momento eu chamo você, fulano, 7 vezes que tem paixão de queimar, 7 vezes desejo e paixão, que esquece e perdoa o que aconteceu do passado, desbloqueia e se entrega, esquece a dor do amor, do medo, esquece as outras mulheres. E você, fulano, hoje, 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 desse mais uma chance de ser feliz ao meu lado, louco por amor, mais maduro e verdadeiro, não importa onde você, fulano, esteja agora. Você vai querer me abraçar com amor, carinho e paixão e me desejar loucamente. Eu também te quero, então vamos nos unir pelo poder de Maria Padilha das Almas. Eu te chamo, repete 7 vezes o nome dele, tá certo? Fique nos teus ouvidos repetitamente, sussurrado. Agradeço antecipadamente pelo poder da Maria Padilha das Almas. Então é isso, meus amores, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.